Google apresenta a sua máquina do tempo com inteligência artificial. Pessoal, vocês já imaginaram poder viajar no tempo com apenas alguns cliques? E se eu dissesse que o Google acabou de lançar uma atualização que vai mudar completamente a forma como exploramos o mundo? No vídeo de hoje vamos falar sobre essas novidades incríveis, incluindo uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para criar uma verdadeira máquina do tempo. E mais, será que essa tecnologia vai impactar o nosso dia a dia? Fique comigo porque eu vou revelar todos esses detalhes, mas para começar você já sabe, comenta aí abaixo se alguma tecnologia do Google já facilita a sua vida como o Google Maps, o Waze, o Google Street View ou alguma outra. Comenta aí, vamos conversar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Vamos começar com uma prévia. Você sabia que agora é possível viajar no tempo com o Google? Parece ficção, não é mesmo? Eles acabaram de lançar uma nova funcionalidade que pode mudar completamente a forma como vemos o mundo. Fica por aqui, vamos lá. O Google atualizou o programa Maps, que alguns conhecem como Google Maps, e o app chamado Earth, com a inteligência artificial avançada e uma das grandes novidades que é a máquina do tempo. Agora dá para voltar no tempo com imagens históricas de diversas cidades, como Berlim, Londres, Paris, isso vai ampliar bastante, mostrando como esses lugares eram há quase 80 anos atrás. Já pensou ver como a sua cidade ou um famoso ponto turístico mudou com o passar das décadas? Essa ferramenta vai muito além da curiosidade. Ela é especialmente útil para pesquisadores e urbanistas que podem analisar as transformações em infraestrutura e meio ambiente. E não para por aí. O recurso está disponível para milhares de locais ao redor do mundo. Dá para observar, por exemplo, os efeitos da atividade humana e do clima sobre a paisagem. Um exemplo interessante é o lago Oroville, na Califórnia. Com essa ferramenta, dá para ver a variação do nível da água ao longo dos anos, como em períodos de seca e após chuvas intensas. É um recurso incrível para estudos ambientais, que permite uma análise detalhada das mudanças causadas por desastres naturais ou ações humanas. Outra novidade é a função timelapse. Com milhões de imagens de satélite, o Google criou animações que mostram a evolução das paisagens ao longo do tempo. Podemos observar o crescimento urbano, o desmatamento e até a erosão costeira. Quer ver de perto as transformações da floresta amazônica ou do derretimento das calotas polares? Essa ferramenta permite acompanhar essas mudanças de maneira detalhada, tornando-se um aliado importante para cientistas e ambientalistas. E agora veio uma coisa também bastante impressionante. O Google não parou apenas no passado. Eles também aprimoraram a visualização do presente. Usando inteligência artificial e a tecnologia CloudScore+, agora as imagens de satélite são mais nítidas, removendo obstáculos como nuvens e névoa. Isso significa uma visão mais clara e precisa da Terra, essencial para quem trabalha com pesquisa e precisa de dados confiáveis. Imagine planejar projetos urbanos ou estudar mudanças ambientais sem ter que lidar com as interferências do clima. Você sabia que o Google Street View acabou de passar por uma expansão incrível? Agora é possível explorar quase 80 novos países, incluindo lugares remotos e paisagens deslumbrantes. Quer dar um passeio virtual por aldeias medievais da Bósnia? Ou montanhas na Namíbia? Parece que o Google quer tornar o mundo todo acessível a partir da tela do seu computador. Mas tem mais novidades vindo por aí. Com uma nova câmera de 15 libras que pode ser montada em praticamente qualquer veículo, o Google está conseguindo capturar locais que antes eram inacessíveis para o mapeamento tradicional. Agora dá para caminhar virtualmente por ruas, explorar comércios e admirar monumentos históricos com um nível de detalhe incrível. Para quem gosta de viajar sem sair de casa, essa atualização é um verdadeiro presente. E não podemos deixar de falar da integração da inteligência artificial no Google Maps. Já disponível nos Estados Unidos, essa nova funcionalidade usa IAA para gerar recomendações inteligentes, considerando fatores como orçamento, localização e até as condições climáticas. A partir do seu perfil de uso, o app sugere lugares para visitar e atividades para fazer, o que facilita muito a vida de quem está sempre em busca de novas experiências. Outra novidade é a nova interface do Google Maps. Agora o design conta com um layout em forma de cartões, deixando tudo mais limpo e fácil de usar. A navegação ficou muito mais intuitiva e encontrar informações sobre estabelecimentos ou planejar uma viagem ficou ainda mais rápido. Pequenos ajustes, é verdade, mas que fazem toda a diferença. Com essas atualizações, o Google Maps e o Google Earth se tornaram ferramentas indispensáveis para urbanistas, pesquisadores e ambientalistas. A função de timelapse, por exemplo, permite observar as mudanças nos ecossistemas ao longo dos anos, auxiliando em projetos de conservação. E o que será que vem mais por aí com a evolução da inteligência artificial? Eu estou esperando agora fazer uma viagem para o futuro. Para concluir, essas atualizações do Google Maps e Google Earth mostram como a tecnologia está nos levando a explorar o mundo de maneira antes inimagináveis. Com a integração da inteligência artificial, conseguimos não só viajar no tempo, mas também ter recomendações e mapas mais precisos e úteis para o dia a dia. É uma verdadeira revolução na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. E vocês, o que acham dessas novidades? Já testaram algumas dessas funções? Deixem suas opiniões nos comentários, quero saber a experiência de vocês. Esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharam interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego, sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Articial, que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de Inteligência Articial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. Tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de 10 mil reais por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina ferramentas de Inteligência Articial, e isso já está acontecendo, então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do Chat GPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia, e ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com o IA e descobrir como ganhar dinheiro com elas. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar.